Olá, eu sou Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo, e nesta edição, como você deve estar vendo, nós iremos apreciar esse lançamento da Obras-Primas sobre o John Walters, o Papa do Thresh, o Rei do Mau Gosto. Antes de começar também, eu já peço como sempre para você não esquecer de deixar o seu like ali embaixo, se inscreva, compartilhe, participe. Logo de cara, é uma arte bem bacana, tem um zigue-zague ali, meio pop-art, muito bonito, hein? É da Obras-Primas, papel brilhante, né? Lembra muito aquela edição da Marlene Trich e da Betty Davis, que eu já mostrei aqui, né? Esse do John Walters está saindo agora, nesta semana, e... Bom, o John Walters, como um diretor independente, é bem complicado os filmes dele no Brasil, né? Sempre saíram por pequenas distribuidoras, com qualidade nem sempre aceitável, né? E muitos filmes continuam inéditos. Aqui na parte de trás, mais um padrãozinho, né? Temos a descrição dos filmes, né? Os filmes presentes e dos extras. No disco 1, Mamãe de Morte e Cry Baby. No disco 2, Polyester e Problemas Femininos. Apenas Polyester é inédito em DVD no Brasil. DVD e VHS em qualquer coisa. Agora, todos os outros já haviam saído, né? Mamãe de Morte, desde o VHS, né? Ele saiu em várias distribuidoras, né? Sempre com uma qualidade muito ruim. Então, pela primeira vez, nós temos Mamãe de Morte em Whitescreen, né? E Cry Baby saiu pela Universal, né? O único filme do John Walters para um grande estúdio. E Problemas Femininos saiu pela Continental, junto com Pink Flamingos, né? E aqui embaixo tem a descrição dos extras. O pessoal da Obras Primas tem que dar uma caprichadinha na revisão, né? Tem vírgula fora de lugar, sem concordância. Coisinhas facinhas de serem checadas. Tanto o making-off quanto os reis do gore e as cenas deletadas de Cry Baby estão no disco 1. E as cenas deletadas e takes alternativos de Polyester e a conversa do John Walters e Danny Slim estão no disco 2. De todos esses extras, o mais interessante, sem dúvida, são as cenas deletadas de Polyester. Valem ouro. Ao todo, há cerca de meia hora. E dá a entender que o filme seria muito maior, muito mais interessante também. Com alguns pontos que a gente meio que ficou sem entender no filme. Porque as cenas foram deletadas. Por exemplo, cenas onde é bem claro que ela tem uma herança a receber, né? Que ela herdou a casa. Que ela tem uma pensão de 2 mil dólares a receber do marido. Mensais, né? Que por isso a mãe iria ficar de olho. Você vai descobrir isso nas cenas deletadas. Beleza? Quanto a esses filmes todos, eu acho assim, legal a gente ter finalmente o Mamãe de Morte em White Screen, né? E o Polyester, né? Que é inédito. Porém, eu acho desnecessário Cry Baby estar incluído aqui, gente. Cry Baby, como eu disse, ele é da Universal. Ele já saiu em Blu-ray. Ele já saiu a rodo num ótimo DVD. Com muito mais de meia hora de extras. Pela própria Universal, né? E a via de baseada em vários lugares. É facilmente encontrável ainda, né? Então, é desnecessário. Enquanto isso, existem títulos do John Waters que continuam inéditos no Brasil. Como é o caso de Packer. O Packer saiu apenas em VHS. E assim como o Hairspray de 88 é incrível. Mesmo com o musical fazendo grande sucesso. Mesmo com a refilmagem, né? Ou a filmagem do musical. O filme de 88, o Hairspray de 88, continua inédito. Então, eu acho que ao invés de Cry Baby, seria muito mais bem-vindo o Hairspray ou o Packer aqui. Não é? Bom, que tal o pessoal da Obras-Primas rolar aí um volume 2? Outra coisa a ser reparada é que Poliéster, né? Ele foi filmado em Odorama. Ou seja, as pessoas na entrada do cinema recebiam uma cartela. E conforme apareciam os números durante o filme, você raspava e cheirava. Existe um DVD lá fora, há muitos anos, né? Que vinha com essa cartela, coisa e tal. Porém, não é o caso. Não tem nada. Ou seja, tem a apresentação do médico explicando o Odorama no início. Aparecem os números durante o filme, mas não vem com o Odorama coisa nenhuma. Bom, Problemas Femininos saiu há cerca de um ano em Blu-ray lá fora, né? Assim como uma edição especial de Mamãe de Morte. Mas a gente vai continuar contando apenas com o DVD. Vamos abrir. Agora uma arte com ele jovem, né? Ano 70. Uma foto dele mais recente. Abrindo, temos quatro cartas referentes ao filme. Female Trouble. Polyester. Cry Baby. E Mamãe de Morte. Tanto Cry Baby, quanto Mamãe de Morte, eles estão com a dublagem que a gente via na TV, ok? Passava na Band, né? Mamãe de Morte. Então, estão dublados. Polyester e Perliança e Meninos tem apenas legendas. Eu gostaria de comentar também uma coisa curiosa. Assim, as legendas do Cry Baby, pelo menos, que eu assisti, precisa estar mais ambientada com o universo de John Waters, né? Por exemplo, o John Waters, ele ri dos caretas dos anos 50, né? Os Squares. E a legenda chama de careta. Careta. Projec careta é uma expressão que já nem é de hoje em dia, é uma expressão de anos 70, então tem que prestar atenção nesses detalhes também, né? Bom, e embaixo, eu achei muito bonita a arte em si, os pontos, né? Super pop. Não é? Achei emocionante existir esse digipack do John Waters, né? Porque a gente... é difícil ter os filmes dele, né? Embora eu esperava outros títulos, como eu falei, exatamente para completar a minha coleção, né? E... Principalmente o Cry Baby, né, gente? O Cry Baby aqui é super desnecessário, né? Bem algo que a gente já tem aos montes, né? Ok? Mas é uma edição muito bonita, os extras são bons, né? São todos legendados, né? Principalmente, como eu disse, as cenas excluídas do Polyester são reveladoras, né? Por muito tempo, eu tinha apenas Polyester. Uma cópia que eu gravei da TV a cabo em 96, da Warner TV, de madrugada, eu assisti apenas Polyester. Então, eu já estou muito acostumado. E era um Polyester cheio de cortes, né? Então, poder ver ele, ter ele em Whitescreen, mesmo sem o Odorama, sem a cartelinha do Odorama, né? Mas, ter ele em Whitescreen com uma boa qualidade, coisa e tal, legendado, eu fiquei bem contente. Ok? Vamos torcer para que venha aí um volume 2 e quem sabe eles incluam Becker, Hairspray e um filme que também nunca saiu aqui, é o Desperate Living, né? É um John Waters inédito no Brasil. Ok? Bom, e é isso. Está dado o recadinho, né? Que é uma edição legal, porém, com essas observações a serem feitas, eu já assisti quase tudo, né? Revi tudo de ontem para hoje, né? Eu acho apetitoso, eu acho impossível ter um produto desse do John Waters e não querer ver tudo com cuidado, né? Então, já assisti quase tudo. Está faltando apenas os problemas femininos, o Female Trouble, e devo assistir hoje. Está dado o recado de como é este Gigi Park do John Waters pelas obras-primas. Ok? Bom, este vídeo fica por aqui. Volto a dizer, não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo. Se inscreva no canal para outros vídeos, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.